Tempo Alguns dizem que não temos o suficiente Outros dizem que é demais Mas para poucos Mas poucos azarados como eu O tempo é precioso No entanto, poucos de nós realmente nos sentamos e pensamos sobre isso nas nossas vidas Música 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 Enquanto vocês não entenderem que o tempo não está Bem, não está do vosso lado É só aí que percebem Não me interpretem mal Nunca fui de contar os minutos ou horas Eu nunca fui uma mulher com o horário das nove às cinco E fazia os meus próprios horários A qualquer dia ou a qualquer hora Mas principalmente Era quando eu precisava De trabalhar Música 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 Enquanto estou aqui sentada a pensar em mim próprio Sobre quem sou Sobre quem sou Começo a refletir sobre a vida que vivi Desde o meu nascimento Até o momento Quem eu observava As pessoas que descobri O meu mentor Que me mostrou tudo o que eu precisava para ter sucesso no meu caminho O caminho que ele traçou E a estudante que eu me tornei Então eu me recebi Que me mostrou Música E a estudante que eu mostrisa Eu gosto Eu gosto Eu gosto Mesmo Música 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 Eu Están Ora, está quase na hora, eu posso ouvi-los sorrar, aqueles sons suaves de respiração sobre aqueles que se sentam tão perto de mim. O sentimento, a sensação do meu trabalho a chegar ao fim, o encerrar, o meu tempo, o meu tempo acabou. Mas deixo para trás alguma coisa. Um trabalho que nunca acaba, como o meu mentor antes de mim. Eu transformei-me nele. O trabalho que fazemos nunca termina. É quem somos. O que nascemos para fazer. E agora? Mesmo que eu tenha saído, o meu aluno deve assumir o meu lugar e se tornar um mentor para o próximo. E assim o ciclo começa, mais uma vez. Nunca termina. O meu legado, o meu trabalho, continua através de outro.